Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e o vídeo de hoje é sobre Aniquilação, um filme de ficção científica da Netflix que tem feito muita gente pensar, ou desistir de pensar. Lena é uma bióloga cujo marido, um soldado, desapareceu há cerca de um ano depois de ter sido enviado para explorar uma estranha zona de um desastre ambiental e desde então ela vive solitária. Eis que o sujeito reaparece com um comportamento estranho, uma doença misteriosa e praticamente nenhuma memória do que aconteceu com ele. Depois de ser informada pelos militares sobre o ocorrido com o marido, Lena se junta a uma equipe de cientistas mulheres para explorar e tentar descobrir o que é o brilho, um lugar onde um meteoro vindo do espaço colidiu com a Terra e que desde então continua a mudar as formas de vida do lugar em um ritmo assustador. Aniquilação é montada em todos os níveis para oferecer ao espectador reflexão, mas o espectador precisa estar preparado para isso. Eu sou muito fã do diretor russo Andrei Tarkovski e Alex Garland não tenta nem disfarçar que ele usou os filmes S.T.A.L.K.E.R. e Solares como referência para fazer a aniquilação. E isso é muito bom, desde que o grande público tente fazer a lição de casa e assistir a esses dois clássicos do cinema. Tem também a influência de 2001, O Maldicé no Espaço, do Kubrick, tem Aliens do Resgate de James Cameron, tem A Mosca do David Cronenberg. Eu poderia dizer também que tem a influência do filme As Caça Fantasmas, mas aí seria sacanagem da minha parte. Não, não tem essa última. Do time formado por atrizes, Natalie Portman é a que melhor mergulha nessa lentidão de cabeça e faz o papel do espectador, meio confusa, meio assustada, sem ter muita certeza da sua participação na história. Já a Gina Rodrigues, me surpreendeu, quem a conhece da série Jane a Virgem vai se impressionar com o peso que ela coloca na sua personagem. A história consegue ser interessante e o roteiro, mesmo quando arrastado, faz com que o espectador queira saber o que vem depois. Outra coisa boa é que o filme deixa muitas questões em aberto, e eu percebi que isso gerou bastante discussão no público. Toda discussão e debate, por piores que sejam, são bons. Debater é algo que alimenta mentes pensantes. Quem se alimenta apenas das próprias ideias vive numa bolha, não evolui, não muda, não cresce. O maior problema está nos efeitos visuais. A computação gráfica deixa tudo muito plastificado e falso, evita que o espectador entre de cabeça naquele mundo, atrapalha completamente a imersão na história. É um mundo limpo demais, sem peso, sem profundidade, tela verde, cenários falsos, iluminação disruptiva. Ok, eles estão numa bolha que evita que a iluminação seja natural, mas essa talvez tenha sido uma péssima escolha do diretor de fotografia. A interpretação da Jennifer Jason Leigh é fraca, mas a culpa talvez seja dos seus diálogos mal escritos, talvez até de propósito, uma cientista sugerindo que o brilho é um evento religioso. Não, não rola, véi. E Tessa Thompson, que roubou a cena no papel de Valkyria em Thor Ragnarok, aqui desaparece, não tem força, a sua personagem parece desnecessária. Apesar de Alex Garland tentar emular Tarkovski, ele peca bastante ao transformar alguns momentos em Aliens o Resgate, talvez ele tenha trabalhado com a ideia de que se não tem tiros e monstros o público não vai comprar o filme. Só que o enredo é reflexivo demais, eu fiquei com a sensação de que tiros e monstros não eram exatamente necessários, mas ok. Aniquilação é um filme estranho, muita gente vai chegar ao final se perguntando que porra foi essa que eu assisti, não que isso seja algo ruim, pelo contrário, estimula uma análise pessoal e introspectiva, eu mesmo não tenho muita certeza se eu gostei ou não desse filme. No final das contas não existe exatamente um mistério a ser desvendado, e a experiência é um tanto subjetiva, cada um vai tirar as suas próprias conclusões, vai amar ou odiar o resultado final. Eu não gosto de tirar as minhas conclusões logo depois que eu assisto a um filme, prefiro deixar a poeira baixar, aí eu mastigo melhor e penso nos detalhes, se eu gostei, o que eu gostei, como eu gostei, ou como eu fui levado a achar que eu gostei, essas coisas. E Aniquilação continuou a confundir esses meus sentimentos, mesmo depois de ter assistido. Alex Garland é, desde que começou a trabalhar com o cinema, um dos roteiristas de ficção científica mais bem estabelecidos do mercado. E a sua estreia como diretor em Ex Machina mostrou que o cara não é reconhecido por acaso. Ex Machina fez o público refletir, jogou Alicia Vikander no estrelato, conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original escrito pelo próprio Garland e levou o Oscar de efeitos visuais derrotando Mad Max, Estrada da Fúria, Perdida em Marte, O Regresso e Star Wars, O Despertar da Força. Em seu primeiro filme o Garland mostrou que além de ser um ótimo roteirista, ele também consegue ser um bom diretor. Mas nesse segundo ele já deu uma derrapada. O Enredo de Aniquilação, que é baseado no romance de Jeff Van Der Meer, não é exatamente simples, mas também não é assim tão complicado. É uma ficção científica de terror existencial sobre como a biologia não dá a mínima para a humanidade. Pelo menos foi assim que eu meio que entendi o filme. Isso me parece claro quando eu lembro que no começo do filme Lena, uma bióloga, explica como a vida surgiu no planeta em nível celular, multiplicação, DNA, essas coisas. As células começaram a se separar, se multiplicar, sem se importar, a evolução simplesmente atropelou o que havia no caminho e nos colocou, nós seres humanos, neste ponto da história. E o enredo é isso. Não existe uma invasão alienígena, não existe um plano de destruição do planeta Terra. Pelo contrário, parece que tudo o que acontece é simplesmente indiferente ao que se vê ao redor. E o público que precisa de uma resposta clara, que gosta de receber tudo mastigadinho, talvez fique incomodado com a aniquilação. Não existem respostas para as perguntas, e a gente não sabe nem direito quais são as perguntas. É como se o enredo mostrasse apenas mais um passo da evolução. Então, a evolução natural das coisas e nós, seres humanos, somos o que realmente somos, descartáveis. É inevitável que em qualquer momento a raça humana desaparecerá do planeta Terra e a nossa bola de lama vai continuar a girar no espaço como se a gente nunca tivesse passado por ela. E esse conflito existencial talvez seja a base do filme. Talvez. E é esse talvez, junto com a lentidão do roteiro, com espaço para o espectador parar para respirar e tentar entender o que está acontecendo, que faz o filme ser interessante. Se você se permitir se conectar com a história, ela vai funcionar, mas se conectar não é fácil. O filme parece manter uma distância segura o tempo todo, e isso soa estranho. Existem momentos que incomodam, assustam, deixam o espectador desconfortável, e é isso que um bom filme de terror deve fazer, incomodar e deixar desconfortável. O problema é que são poucos esses momentos, e o final é relativamente previsível e meio broxante, mas ainda assim não entrega facilmente as respostas. Dentro da linha de pensamento atual, a aniquilação poderia ser até definida como uma obra que tende para o feminismo. Um grupo formado apenas por mulheres, cientistas, é enviado para tentar resolver um problema em que todos os grupos anteriores, formados por homens, falharam. Ou eles morreram com os perigos inerentes ao brilho, ou enlouqueceram e se mataram. Só que quando um grupo formado apenas por mulheres entra nele, elas têm exatamente o mesmo destino. Ou seja, a evolução não difere se somos homens ou mulheres, estamos todos no mesmo barco, somos todos iguais. Dito isso tudo, vale a pena assistir a Aniquilação? Talvez valha a pena só por causa dessa sensação de estranhamento, são poucos os filmes que conseguem isso. Mas o aviso que eu deixo é, esteja preparado. Alex Garland não disfarçou em nada ao tentar emular o mundo de Stalker em Aniquilação. Stalker é um filme russo de 1979, dirigido por Andrei Tarkovsky, considerado o equivalente ao Stanley Kubrick, só que da Rússia. Eu não sou fã de fazer listas com os melhores filmes que eu já vi, pois tem muitos melhores filmes e que cumprem seus papéis em vários níveis de gêneros, mas se eu tivesse que colocar Stalker em uma dessas listas eu diria que ele está entre os três filmes que mais me tocaram emocionalmente. Existe um lugar isolado pelo exército russo chamado Azona, talvez habitado por alienígenas, ninguém tem certeza, e nele há um lugar que dizem conceder desejos a quem vai até ele. Só que para entrar na zona é preciso saber como chegar até ela. E quem conhece o caminho é um sujeito, o tal Stalker do título, que é contratado por um professor que busca estudar a zona com propósitos científicos. Stalker é ficção científica pura, baseada em ciência, metafísica e especulação, longe de ser uma bobagem cheia de ação e correria que se passa ou no futuro ou há muito tempo. Não tem monstros, não tem tiros, não tem robôs, apenas a sensação de que você mergulhou em um mundo estranho e profundo, pessoal e humano. Um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Mas não é um filme fácil. Se você achou Aniquilação estranha, Stalker talvez não seja pra você. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Você gosta de filmes que te façam refletir mais profundamente sobre a própria existência? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. E hoje de novo vou agradecer do fundo do meu coração aos apoiadores do canal, Aline Balbinotti, Ana Mendes Soares, Cristiano Lopes Lima, Evandro Faria, Herbert Oliveira, Léo Massuda, Reymar Borba Pereira, Sandro Rossini, Sérgio Novita e Thiago Tofaneto. E tem os lindos do Padrim também, Fábio Augusto Braga, Rosângela Leal, Marco Minadeu, Otávio Garricardo, Silvério, Lindon Sete, Eber, Sandro Almeida e Jaqueline Valigura. E os pioneiros lá do Patreon, Quarto Mundo, Madson Mariano e Gustavo Velami. Vocês são as pessoas que fazem o canal acontecer, que permitem que eu dê o máximo para trazer sempre o melhor conteúdo em todos os meus vídeos. Se você quiser fazer parte desse time com as pessoas mais legais do planeta é só clicar no link do Apoia-se e do Padrim e do Patreon que estão na descrição do vídeo. Clique em qualquer um desses e descubra as vantagens de se tornar um apoiador do canal Nerd Rabugento.